Muito bem, meus amigos, em mais uma reunião aqui na Câmara dos Vereadores, o vereador Zé Gino participou de forma ativa nessa reunião de hoje, onde falou sobre o projeto dos professores, do aumento salarial dos professores e também de alguns requerimentos. Vereador, o que falar sobre esse projeto do aumento dos professores? Eu gostaria inicialmente de comentar a todos os ouvintes que estão ouvindo através das redes sociais. Nós sabemos que tem três requerimentos que fizemos, o 264, o 265 e o 266. Na realidade, o 264 é um requerimento sobre a correção do PIS salarial nacional. Com muita preocupação para nos aprofundar no conhecimento como é que se dá as amarrações jurídicas, as legislações que tratam esse assunto, pedimos um parecer de uma consultoria técnica para que pudesse tirar todas as dúvidas que eram levantadas na discussão. Por que não dá o reajuste de 12,84? E não sabemos de explicações maiores, porque esses valores foram repassados pelo governo federal para todas as prefeituras. E é importante que a população acompanhe para entender que isso não é um aumento salarial que a classe está pedindo. E sim, é uma atualização do PIS salarial, que é dado todo o mês de janeiro, em todos os anos, baseado na Lei nº 11.738, de 2008. E todos os anos o governo coloca qual é o valor do PIS salarial, repassa esses valores aos municípios, para que possam se adequar ao pagamento do PIS salarial. Então, com essa colocação, nós queremos dizer que os professores não estão fazendo um movimento para reivindicar aumento. E sim, para que esse aumento seja colocado na folha de pagamento, até porque esse dinheiro não é o município que vai completar, esse dinheiro vai ver em um reajuste, no repasso do Fundeb. E com essa razão é que nós estamos reivindicando, através desse requerimento, pedindo para que seja mantido o 12.84, que é de lei federal, dado em janeiro de 2020, e também defendendo a manutenção de todas as gratificações incorporadas no salário dos professores. Essa gratificação, para a população entender, não são iguais para todos os professores. Alguns professores têm a gratificação do Pódio Giz, porque foi dada em 2012, se não me engano, a data quando foi assegurada através de projeto de lei. Foi dada essa gratificação para os professores que já recebiam, para não perder. Quem veio depois desse período, depois da data da lei, não recebe mais o Pódio Giz, nem vai ser incorporado. Então, o pedido aqui do requerimento, além de pagar os 12.84 no salário base, e a partir desse salário base, é bom que a população entenda, existe uma tabela vertical e horizontal, uma por antiguidade, outra por merecimento, também por questão de curso, de mestrado, de doutorado, e a pessoa vai graduando nessa tabela, um percentual em cada um, aí vai fazendo o diferencial do piso inicial, que é o piso salarial que estamos aqui hoje falando. É o piso inicial. Com o tempo de serviço e com alguns cursos que dá direito a melhorar a tabela, esses valores vão alterando para, diferentemente, cada professor. Então, aqui defendemos também a manutenção desses direitos, como o Pódio Giz, como também o quinquênio, e outros benefícios que foram, durante a vida dos profissionais da educação, eles foram conquistando e foi acumulando no seu vencimento. É importante também dizer que a gente não pode agradar, que eles só agradar, e é verdade. Essa gratificação, eu defendo a manutenção dela. Agora, também, a lei nos diz que os 12,84% vai ser dado também nas gratificações. Esse 12,84% foi dado em cima do piso básico, o piso mínimo salarial. Aí tem que ser dado no piso mínimo salarial e os professores que tiverem algum tipo de gratificação acumulada no seu salário, devem ser mantidas. Deve ser mantidas. E outra coisa. Agora, esse reajuste, desse percentual do Pódio Giz, de quinquênio, não significa que o prefeito, se não tivesse disponibilidade financeira, dá os 12,84% em cima dessa vantagem. Ele pode negociar com a classe para manutenção dessas vantagens, que é o direito adquirido, e passar um reajuste, pelo menos, do salário mínimo, da inflação, para que se mantenha esse valor e não perca, pelo menos, o percentual da inflação. Mas o 12,84% é lei ser dado no piso base dos professores do ensino médio. Então, é importante dizer que esse 12,84% é em cima do piso salarial. Também é importante dizer que eu discordo, e a legislação, por vários parecer, discordam, que as vantagens sejam incorporadas ao piso salarial básico como se estivessem já pagando. Não. O piso salarial é uma coisa, e as vantagens vêm depois do piso salarial. Como também a adequação à tabela horizontal e vertical, dependendo dos direitos conquistados pelos professores por tempo de serviço e por curso prestado. Aí, essa diferença está lá na tabela. E aí não vai ser discutido. Lá na tabela já diz que é um percentual, vamos dizer, vertical e um percentual horizontal. A cada degrau que sobe, alcançado, daí vai melhorando o salário desses professores. Vereador, uma pergunta. Se fala que se abriu esse canal de conversação entre professores e gestão. Em conversa com algumas professoras, inclusive, vou citar o nome dela, que é a professora Nilza Ramos, ela afirmou que o ano passado houve essa conversação, houve um acordo para ser recebido, ser incorporado o salário que anualmente ela aumenta, vem esse dinheiro a mais, e no acordo foi dividido em quatro parcelas e dessas parcelas apenas três foram pagas. Esse tipo de situação, ele torna um próximo acordo difícil de ser firmado? Qualquer acordo tem um elemento importantíssimo a ser levado em consideração, que é a confiança nos dirigentes que está se fazendo um acordo. Para que a pessoa, os profissionais, no caso aí os professores, na medida que faça esses acordos, a forma de pagamento e divisão, confiar no gestor que sabe que o gestor vai cumprir. Nesse caso aí que você está perguntando se faltou alguma parcela, é uma falta de cumprimento. Isso deixa mais vulnerável a confiabilidade do compromisso que o gestor vai ter nessa negociação, nesse acordo dos valores pagos e na manutenção dos direitos adquiridos, que é importante para os profissionais da educação. Como também é importante que seja estendido o piso salarial, 12,84%, não só para os professores da ativa, mas para os professores que estão aposentados, nos que estão readaptados, no que estão exercendo outra função, mas não é desvio de função de acordo com os seus superiores que estão trabalhando na gestão das escolas ou em outro tipo de trabalho, todos eles têm que ser contemplados, inclusive os técnicos em educação. É importante que seja estendido a todos esses, não é nós vereadores que estamos incluindo eles, e sim a própria legislação já concede pagar com o dinheiro do Fundeb a todos esses profissionais, inclusive os aposentados. Bom, foi estendido ao senhor o convite para se fazer presente nessa reunião entre gestão e professores. O que esperar da reunião começa? foi feito o convite pelo vereador Beto de Ocho para que pudesse estar nessa reunião, vou fazer de tudo, ninguém sabe de amanhã o que acontece, mas eu estarei assim dentro da minha programação a estar presente, a participar dessa reunião com o objetivo de ajudar o entendimento, mas o entendimento que seja respeitado dos 12,84 no salário base dos professores e no entendimento também que seja mantido os direitos adquiridos para que os professores não possam perder esses direitos adquiridos, nem ser incorporado lá no salário deles. Isso aqui é algo a mais que eles têm e não são todos, são aqueles que no momento que foi incorporado esses direitos, eles que tinham foram para permanecer. os que entraram depois não têm esses direitos, só vai usufruir dos 12,84% no salário base e no andamento da tabela de acordo com o tempo de serviço e com os cursos que faz e outras considerações que é levado para mudança para o merecimento para as mudanças na tabela. Então, mas o importante é que no salário base mantenha o salário salarial nacional dos professores e dos profissionais da educação. da educação da educação Obrigado.